Eu só queria que a TV mostrasse Ela mostra tudo o que acontece É tanta coisa triste que a gente vê A lá de guerra de gente sofrendo Tudo eu fico vendo, mas sem entender Ah, quando eu crescer Eu vou querer que o mundo vive em paz Ah, quando eu crescer Eu vou dizer que as pessoas são iguais Sei que o homem é capaz de tudo Feito os meus brinquedos, sabe construir Mas ele nunca está satisfeito E o que já está feito tenta destruir A TV mostra tudo o que acontece É tanta coisa triste que a gente vê A lá de guerra de gente sofrendo Tudo eu fico vendo, mas sem entender Ah, quando eu crescer Eu vou querer que o mundo vive em paz Ah, quando eu crescer Eu vou dizer que as pessoas são iguais Eu só queria que a TV mostrasse aquilo que eu gostasse Pra me divertir Gente cantando um desenho animado O cara vem gozado pra me fazer rir Mas ela mostra tudo o que acontece É tanta coisa triste que a gente vê A lá de guerra de gente sofrendo Tudo eu fico vendo, mas sem entender Ah, quando eu crescer Eu vou querer que o mundo vive em paz Ah, quando eu crescer Eu vou dizer que as pessoas são iguais Ah, quando eu crescer Eu vou querer que o mundo vive em paz Ah, quando eu crescer Eu vou dizer que as pessoas são iguais Ah, quando eu crescer